Olá, eu sou o Pedro e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, eu irei ensinar outro método de como converter um CSV para JSON. No vídeo anterior, que vai aparecer aqui no card também, caso você queira assistir depois, eu usei um conector premium do CloudMercive. Hoje, eu ensinarei a fazer através de um método free, utilizando um TypeScript, que basicamente o TypeScript, ele é o substituto do VBA no Excel. O Excel Online, ele não usa VBA, e sim TypeScript, tá? Lembrando que o script, ele ficará na minha pasta do Andrive, e para você conseguir resgatar esse script, você tem que preencher um formzinho, e aí você recebe o link por e-mail, e tem a tag do vídeo, né? O número correspondente a esse vídeo, e tem a pasta, para cada vídeo. Então, você localiza qual que é a tag, vai lá, e nessa pasta você consegue resgatar esse script, ok? Então, aqui eu tenho uma base, eu vou usar essa base aqui, que é um CSV, para converter depois para o JSON, tá? Então, aqui é um CSVzinho básico, mas vamos supor que no meu contexto aqui eu preciso transformar esse arquivo CSV em JSON. Para isso eu vou criar um fluxo, inicialmente eu vou criar um fluxo instantâneo, porque eu quero fazer alguns testes, e aí depois eu posso alterar esse fluxo para um fluxo automatizado, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, aula, converter CSV para JSON, tá? E vamos criar. Criamos aqui, então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é obter o nosso arquivo. Então, eu vou aqui, ó, no Andrive for Business, e vou usar aqui o obter conteúdo do arquivo usando o caminho, tá? E aí, aqui no nosso root, eu vou acessar o arquivo, o meu arquivo CSV. E aqui eu vou pedir para ele não inferir o tipo de conteúdo, tá? Porque aí ele já me traz um base64. Se eu colocar assim, ele vai tentar materializar essa tabela, esse arquivo, né? ler o conteúdo dele, tentar materializar, e eu não quero, eu quero que fique em base64. Eu vou salvar esse gatilho, e esse fluxo, perdão, e agora nós iremos testar, ó. Testar aqui manualmente, beleza, continuar, testar. Eu sempre gosto de ir construindo e testando, né? Explicando o que cada etapa faz. Então, aqui ele obteve, e a gente pode visualizar aqui, ó, e você percebe aqui que ele traz um JSON, né? O cabeçalho, o header, ele traz em formato JSON. Porém, aqui no content, aí ele já traz todo o base64, né? Que base64 é sempre uma string gigante, né? Então, beleza. Ok. Então, só mais uma vez, tá? A gente pode depois visualizar isso aqui num JSON Viewer. Só que como essa string é muito grande, ela vai, ela vai emperrar um pouco, tá? Então, vou tentar mostrar por aqui. Então, aqui é a estrutura do JSON, e aqui ele tem o header, e aí todo o conteúdo, né? Todos os objetos dentro do header. E depois, nós temos o content aqui, ó. É, cifrão, né? Content. E depois, e dentro do content, o conteúdo do content é o nosso base64. Então, a gente vai buscar nesse JSON o content, o conteúdo do content, tá? Como faremos isso? Vamos editar, inserir numa nova etapa. Vou utilizar a etapa compor, tá? Aqui eu vou compor, e a minha entrada vai ser o quê? Vai ser um base64 toString, que eu quero pegar esse base64 e já converter pra formato string. E aí, eu quero pegar do conteúdo dinâmico, o conteúdo do arquivo, tá? O conteúdo do arquivo, só que aí eu quero acessar o content, tá? Então, aqui, ó, após o body, eu vou colocar aqui, ó, que eu quero pegar o content, tá? Então, cifrão, content, fechei aqui. Então, beleza. Agora eu tô falando pra ele que eu não quero que ele traga o body. Eu quero que ele traga o content que está dentro do body, ok? Então, vou... Ele fala aqui que a expressão é inválida. Ah, tá. Ele tá dando erro porque aqui precisa fechar as aspas simples, tá? Então, fechei as aspas simples aqui. E beleza. Agora sim, tá? Então, vamos testar novamente. Sempre testando, fazendo projects, tá? E aqui eu... Ainda mais, né? Fazendo esses testes pra explicar o porquê de cada etapa, tá? Então, aqui, ó, se eu clicar pra fazer download, ele já pegou aquele Base64 e materializou pra mim aqui, tá? Só que aqui a gente tem algumas modificações que a gente precisa fazer, ó. Ele... Esse arquivo em específico, esse CSV aí, depende da estrutura do seu CSV, ele vem com um monte de aspas aqui em demasia e não gera um padrão, ó. Tá number, barra, aspas, vírgula, ou seja, não tá... Ele não tá usando as aspas pra abrir e fechar. Aparentemente, aqui ele tá usando a barra e tal. Tá um pouco... desestruturado isso daqui, né? Então, a gente vai dar uma estruturada. E o primeiro de tudo, eu percebo que aqui ele tem uns espaços, uns espaçamentos também que dá pra ser removido. Então, a gente vai usar a função trim, tá? Pra tirar esses espaçamentos, que é uma função que corta, né? Os espaços em branco. E depois, a gente vai usar uma outra função pra concatenar, tá? E depois a gente vai fazer um replace disso daqui, tá? Então, vamos lá. Vamos por Jacks, né? Então, aqui, beleza. Eu já usei um um Base64 passando pra string, pedindo pra resgatar o content, tá? Aqui, agora, eu vou dar uma editada nisso daqui. E aqui dentro, eu vou abraçar ele com o Trim, tá? Que o Trim já faz exatamente isso. Ele já vai tirar os espaços excedentes do nosso do nosso JSON aqui, tá? Então, beleza. Eu posso atualizar. Se eu mostrar isso... Ah, ele não salvou, né? Novamente. Beleza. Eu entendi isso o Power Automate, essa parte de functions aqui. Sempre um macete pra ele salvar. O que a gente faz, né? Então, aqui, eu fechei. E antes de a gente clicar em atualizar, a gente clica dentro, tá? E aí, manda atualizar. Agora sim, tá? Tem que usar esse macetinho. Então, aqui, ele vai só tirar os espaços excedentes aqui pra mim, tá? E eu também quero fechar esse arquivo com vírgula, porque ele vai precisar dessa vírgula. Como eu falei, aí, depende de cada CSV, tá? Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou usar um concat. Concat. Pra concatenar. Então, eu quero concatenar tudo isso daqui, o concat é com C minúsculo, tá? Que é sensitive case. Então, tem que seguir exatamente a regra do minúsculo e maiúsculo, tá? Concat, ele é minúsculo. E eu quero concatenar esse string com vírgula aqui no final, tá? Atualizei, então, beleza? Então, ó, usei o concat. Dentro do concat tem um truim, dentro do truim tem um base64 toString, pegando o contexto do json, acessando a propriedade content, ok? Parece meio confuso, mas, pra mexer no Power Automate e ser, assim, ser avançado no Power Automate, você sempre vai ter que ter, em algum momento, acessar uma propriedade json, tá? Então, recomendo estudar a estrutura json. Então, aqui, a gente já tratou esse arquivo, tirou os espaços excedentes, tal, e concatenei com vírgula, tá? Agora, eu poderia ainda abraçar isso daqui com mais uma outra função, tá? mas o que eu quero fazer agora, eu quero tirar aquele monte de aspas dele, tá? Então, vou, ao invés de abraçar ele novamente, eu vou aqui compor, adicionar mais uma etapa de compor, e o que eu vou fazer? Aqui em expressão, eu vou usar um replace, tá? Um replace, que replace, né? Qual o replace? Eu quero as saídas da minha etapa anterior, tá? E fazer o replace aqui de aspas duplas, né? Pra nada, tá? Quero que ele retorne vazio pra mim. Então, ele vai pegar, vai basicamente retirar essas aspas duplas, vai retornar vazio, tá? Então, aqui eu tô pegando o conteúdo anterior e fazendo esse replace. Vamos testar novamente, testando aqui, sempre fazendo e testando, e aí, sua chance de obter êxito vai ser maior, tá? Então, aqui, beleza, já dei uma alterada aqui, perceba que ele já tirou aquele monte de aspas, já ficou bem mais uniforme, tá? Bem mais uniforme. Agora, qual que é o truque, tá? A gente, no Power Automate, os conectores de conversão, eles são premiums, mas a gente tem um breve truquezinho aqui, eu vou deixar disponível esse script aqui, você vai copiar esse script, tá? Vai copiar ele e vai criar um novo arquivo Excel, tá? Um novo arquivo Excel. Eu vou renomear esse arquivo aqui pra script, ok? Opa! Renomear ele aqui pra script. Ele tá desabilitado, edição, ok? Aí, script, e aqui, em automatizar, nós iremos aqui, novo script, tá? Então, eu vou criar um novo script, isso aqui é como se fosse o VBA no Excel, o nosso Excel on-premises, tá? Só que aqui ele usa uma linguagem diferente, chamado typescript. Então, eu colo o conteúdo aqui, e dou um salvar. Salvando aqui o script, eu posso renomear ele para conversor, tá? E como já tá na nuvem, não precisa salvar, ele já está salvo. E esse arquivo é só isso, eu só vou usar esse script mesmo, tá? Esse script, ele vai ser como um conector no meu Power Automate. Esse é o grande truque, você consegue fazer, utilizar para diversas tarefas o typescript dentro do Power Automate. Então, aqui, nova etapa, nós iremos utilizar o conector do Excel online, e aqui, nós temos executar script, tá? Executar script, e aqui, localização, ele pede, eu vou falar que tá no meu OneDrive for Business, minha biblioteca OneDrive, o meu arquivo é o meu script, né? E o meu script é o converter, o conversor, conversor, né? Que eu coloquei. E perceba que ele vai habilitar um campo, ó, CSV Data, ou seja, ele já pediu o campo que ele vai estar utilizando. Então, ó, vou selecionar aqui o Compor, a etapa Compor 2, eu vou, então, utilizar essa saída aqui, tá? E vamos testar novamente, aqui, ó, testar manualmente, e vamos executar nosso teste. Então, agora ele vai pegar, executar esse fluxo, quando chegar na parte do Executar Script, ele vai chamar esse TypeScript e pegar esse meu conteúdo e fazer a conversão, tá? Então, olha aqui, ó, ele já executou, clique para fazer o download, ele vai me mostrar aqui, perceba que ele já colocou numa estrutura JSON aqui, tá? Na estrutura JSON. Agora, o que nós iremos fazer? Nós iremos pegar e utilizar uma etapa de analisar esse arquivo, que é Compor, analisar JSON, tá? E pegar o conteúdo dele aqui, que é o resultado, e aqui eu preciso passar o esquema, para você passar o esquema, você pode usar uma amostragem de dados, tá? Mas, basicamente, eu já tenho um esquema aqui desse meu arquivo. Então, já copiei o esquema do meu arquivo e vou colar aqui, tá? Então, essa é a estrutura aqui do meu arquivo. Vamos testar novamente, sempre fazendo, testando, isso, mitiga absurdamente os erros do seu projeto, tá? Então, ele vai novamente fazer essa execução e agora ele vai mostrar aqui um JSON que já vai estar com os objetos, né? Os objetos tudo identados. Vamos fazer o seguinte, vamos copiar tudo isso daqui, vou copiar tudo isso daqui, que são mais de duas miolinhas que esse meu arquivo aqui ele tem, copiando, copiando, e aí eu vou copiar, né, esse conteúdo aqui, vou colar aqui, ó, e vou aqui em viewer, e aí, perceba, ele já gerou o body aqui, e dentro do body, agora eu tenho todos os objetos, ó, objeto zero, um, até dois mil e setecentos, tá? Lembrando que estrutura JSON, os objetos sempre começam no zero, então agora tá tudo bonitinho, então ele pegou, conseguimos pegar aquele arquivo e transformar em um JSON certinho aqui, bonitinho, agora eu só preciso criar esse arquivo no meu OneDrive, tá? Pra isso a gente vem aqui, ó, nova etapa, pegar aqui, ó, OneDrive e usar a etapa criar arquivo e aí eu vou dar o caminho, vou pedir pra criar aqui no meu root, tá? O nome do arquivo, vou colocar aqui, ó, teste.json e aqui nós iremos usar uma função chamada binary, porque a gente quer transformar aquele arquivo num binário, porque essa própria etapa, ele já vai conseguir fazer essa conversão, tá? Então aqui, ó, dentro do binary nós iremos colocar o corpo do, o nosso corpo aqui da etapa analisar JSON, tá? Retorna aqui, clico fora, pra não dar aquele bugzinho, né, clico aqui dentro, dou um OK e beleza. Então agora eu tô pegando essa estrutura, transformando em binário, que aí o meu conector, ele vai criar o meu arquivo JSON. Vamos testar, ó. testar novamente, manualmente, agora finalizamos, né? Agora é só a feriça e criou tudo certinho. Então, ó, ele vai executar aqui, obtendo o conteúdo do arquivo, lembra como é um arquivo um pouquinho pesado, né? Tem mais de duas mil linhas, ele demora um pouquinho e aí criou o arquivo show de bola. Vamos verificar aqui, ó, no meu OneDrive, acho que ele criou em documentos, não, aqui, teste JSON, tá? E agora eu posso abrir esse arquivo aqui, ó, perceba que ele já tá na estrutura JSON certinho, eu consigo utilizar ele em alguma outra, alguma outra automatização, algum sistema, enfim, como eu mencionei no vídeo anterior, se você tá vendo esse vídeo é porque você precisa de alguma forma transformar seu CSV em arquivo JSON. E pra isso, pra conseguir isso, a gente utilizou esse truque, esse truque aqui muito útil, o TypeScript, que esse arquivo Excel aqui basicamente ele só vai, ele só vai servir pra gerar esse, pra ativar esse script aqui e fazer essa conversão em tempo de execução, ok? então, essa foi a aula de hoje, espero que você tenha gostado, se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de avaliar, deixando um gostei, se não é inscrito, inscreva-se no meu canal para mais vídeos, acompanhar mais vídeos, e, no mais é isso, vou nessa, valeu e falou!